Olá, estudante. Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindo ao nosso inglês class número 6. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 16. Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos de tamanho médio. Meus olhos também estão castanhos. Eu uso óculos classe vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa de cor salmão, com detalhes preto e branco, vestindo calças pretas e com guarda-pó branco. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel com logomáticos da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal do Pele de Santana. Só um minutinho, por favor. Vou compartilhar aqui com vocês o material da nossa aula de hoje. Ok? E a nossa aula de hoje será dedicada aos estudantes do oitavo e nono ano. E sobre o que vamos tratar neste dia de hoje? Um tema que eu sei que é de grande interesse para vocês. Vamos falar sobre a internet. E o foco será fake news and side of you. Ok? O que é que nós vamos aprender hoje? Qual será o foco de nossa aula a partir deste tema? Vamos compreender de forma global e específica o texto multimodal. E também vamos participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula, que neste caso, a nossa sala de aula hoje é virtual, e em outros ambientes. Mas antes de começarmos a debater o tema, é importante que você organize o seu caderno de inglês. Escreva o cabeçalho, colocando skill, nome da escola, student, seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data da nossa aula de hoje, feature, o nome do seu professor ou de sua professora. Abaixo do cabeçalho, escreva o tema de nossa aula. Tema, internet, fake news and side of you. E é importante também seguir as outras dicas. Seis, class letter of the side, que você pode usar como título para designar as atividades que você vai realizar durante a aula. Comigo ou com seu professor e professora da escola. How to work, são as tarefas de aula, aqueles desafios que você irá realizar em casa sozinho. Em daulas, são as dúvidas que surgem e que são muito imaturadas, né, do processo de aprendizagem. Mas não esqueça de saná-las na primeira oportunidade com o seu professor ou sua professora da escola. Ok, students? Let's go! É claro que para direcionar a nossa aula de hoje, a gente sempre começa a fazer os questionamentos. Escrevam no seu caderno e, com base dos seus conhecimentos, respondam. Is there a ginger on the internet? Para que há perigo na internet, né? Quando a gente utiliza a internet, será que nós corremos algum risco? O que vocês acham? Escreva aí no seu caderno. What is fake news? Que é fake news? What is spider-le-wee? O que é spider-le-wee? Não? Na verdade, os seus conhecimentos, registrem a sua opinião. Sobre o tema da aula de hoje, é importante a gente destacar, né, que cada vez mais a internet está presente na sua vida. E hoje, em tempos de pandemia, isso se acentuou muito, muito, muito mais. Na verdade, vivemos conectados o tempo todo. E isso nos traz benefícios, como nos mantém informados sobre tudo o que acontece no mundo, facilita a comunicação das pessoas, nós também fazemos novos amigos, nos divertimos, fazemos operações bancárias e uma série de coisas que facilitam a vida humana. Porém, não podemos deixar de falar que, apesar da internet trazer todos esses benefícios, ela também pode nos trazer muitos riscos e prejuízos. Dangerous? We face by using the internet inapropriating. Então, o foco de nossa aula de hoje é falar justamente sobre alguns perigos que nós enfrentamos ao utilizar a internet de maneira inadequada. Eu quero que vocês, agora, observem essa imagem que eu espelhei na foto, essa fotografia. Who is he? Quem é ele? Do you know? Vocês conhecem? Vejam que nós temos uma imagem, que temos uma frase sobreposta à imagem. E, abaixo da imagem, tem a identificação Abram-Lindford. Vocês já ouviram falar em Abram-Lindford? Abram-Lindford was President of the United States of America. O Abram-Lindford foi o Presidente dos Estados Unidos da América. He was born 18, 9, and he died 18, 65. Então, ele nasceu em 1809 e morreu em 1875. Agora, a frase que está escrita sobreposta à imagem de Abram-Lindford diz assim. Do you believe everything? You are just because there is a patient where you are going to do it. O que essa frase quer dizer para a gente? Não acredite em tudo que você é, porque há uma imagem com a situação abaixo dela. Então, essa é a situação. Nós temos uma imagem, abaixo da imagem tem a identificação, tem a pessoa, a data que morreu, o ano especificamente, e uma frase supostamente dita por ele. E aí, meus caros estudantes, eu pergunto para vocês, né, questions. Então, vejamos, vamos lá. Whose core is this? Question number one. Whose core is this? Whose core is this? Então, de quem é esta situação? Então, com base na imagem que nós estamos visualizando, nós só poderíamos responder que esta situação pertence à Abram-Lindford. Really? Question number two. What is this? Question number two. What is this? Então, o que é que esta situação está criticando, ela faz uma crítica às pessoas que acreditam em tudo que é colocado, que é postado, que é exterminado na internet, sem antes verificar a fonte de informações, a veracidade das informações? Em question number three, e a pergunta número três, o que é determinado em meio de baiado único? O que é determinado em meio de baiado único? Ela foi realmente produzida por Abram-Lindford? O que vocês acham? Se nós formos analisar o período de vida de Abram-Lindford, entre 1809 e 1865, a gente chega à conclusão de que esta frase não pertence a ele. por que, naquela época, nós não tínhamos a internet. Ok? Então, vamos seguir adiante, buscando compreender o tema da aula de hoje e acompanhando o nosso vocabulário em inglês. Como é que eu posso verificar? Qual é que eu posso verificar a autenticidade de uma mensagem? Então, segue agora, na nossa aula de hoje, algumas vezes. Ok? Então, vamos aproveitar a oportunidade e vamos usar o Google Tradutor para desenvolver um pouco mais o nosso inglês. A nossa habilidade de ouvir e compreender as línguas. Já eu chamo-me de três. Só um minutinho para fazer. Ok. Então, nós temos aqui espelhadas algumas orientações em relação a como nós nos precavemos em relação à disseminação de notícias falsas, né? De fake news na internet. Primeiro, ó, listen, a repeat. Vamos ouvir e repetir para professorar o nosso inglês. Let's go! Always check the source of the news. Before you like, share, comment, read the content of the news. Ensure that you follow official accounts of politician, news channels, celebrities, etc. on Facebook. So, então, as três primeiras dicas, elas nos dizem que a gente precisa sempre verificar a conta das notícias, né? Antes de determiná-las, de espalhá-las pela internet. Antes de curtir, compartilhar e comentar, a gente precisa ler e compreender o que é que essa notícia nos comunica. E a gente precisa também se certificar de seguir as contas oficiais. Então, a gente não pode seguir, né? Todo mundo nas redes sociais. A gente precisa fazer uma seleção criteriosa, buscando seguir aquilo que é oficial, que tem maior credibilidade. Porque eles respeitam a política, ações de notícias, celebridades, etc. Ok, students? Let's go! Vamos lá! Vamos ouvir agora mais algumas dicas sobre como nós podemos nos precaver das fake news na internet. So, Just a moment, please. Let's skip. Listen and repeat. Avoid media bias and form your own opinions. Look out for spelling errors and grammar, because it shows that no review was made. Check if the date of the news is current one. Use common sense. Repeat again. Vamos repetir novamente. Avoid media bias and form your own opinions. Look out for spelling errors and grammar, because it shows that no review was made. Check if the date of the news is current one. Use common sense. Então, mais algumas dicas para que nós devemos evitar o preconceito da mídia e formar nossas próprias opiniões. Então, é fazer uma leitura crítica para aquilo que é postado na internet. Precisamos também estar atendidos para erros de alfografia gramática, pois mostra que nenhuma revisão foi feita. Então, geralmente, as fake news, elas são disseminadas por muitos erros. É uma dica. Não é uma verdade absoluta, mas é uma dica. e é importante também que a gente verifique se a data da notícia é atual. É preciso, de modo geral, usar o senso, o bom senso, na verdade, para que a gente possa, de fato, conseguir se precaver nas fake news. Ok? estudante não soube. Então, vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema da aula de hoje, que é muito importante e que está presente em nossas vidas cotidianamente. O cyberbullying, na verdade, ele traz aqui uma série de consequências, uma série de consequências para ver as pessoas que vivem essas experiências. Então, como nós vamos, na verdade, agora explorar uma técnica, uma liga de palavras, e a partir dela nós vamos sentir um pouco como é que essas pessoas que vivem essas experiências que o cyberbullying elas se estentam e aqui, de fato, elas são submetidas. É claro que é a partir da exploração que nós vamos fazer com o vocabulário em inglês. Ok? Just some on, please. Eu vou compartilhar agora com vocês a nossa TEDxplot, que ela foi elaborada especialmente para a gente desenvolver o nosso vocabulário a respeito do tema mas é claro que a gente foca nessa percepção daquelas pessoas que já viveram essa situação, o cyberbullying. como elas se sentem de somente. Como elas se sentem e aqui elas estão submetidas. Observem bem, vamos explorar. Cheio é o sentimento de vergonha. Determinadas situações que as pessoas são submetidas na internet que elas sempre chegam. Vecto. Sexto. Muitas pessoas são submetidas a assédio sexual, né? Há situações que envolvem a humilhação que diz respeito a sexualidade. Que humilhação? A humilhação. Que iso? Ameaça. Eles são ameaçados a não contar a verdade para outros pensamentos. homilhação. Longilhação. A solidão. Muitos se sentem solitados porque devido à vergonha também não compartilham os seus sentimentos com outras pessoas. Preto. Assédio. Como eu já disse, muitos são submetidos a assédio. Excluja. A exclusão. Charismant. Provocação. Muitos também são provocados no processo de uso da internet quando sofre a cybercrime. Enfim. E passam também por situações de mentira, insulto e assim por diante. Então, nós temos aqui essa tag que hoje vai ficar disponível ou muito no YouTube, no canal da SEDUC, para que vocês possam explorá-la um pouco mais. Ok, Silvas? Então, vamos seguir juntos buscando aumentar o nosso conhecimento a respeito do tempo. agora nós vamos assistir a esse vídeo intitulado Cyber Dreamer a uma saída. Let's go! 1 2 2 3 4 ...... 2 2 7 Tchau, tchau. 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 que cada vez mais nós utilizamos a internet em quase todos os segmentos de nossa vida, o que nos favorece, mas também pode nos trazer prejuízos e que são a verdade. Vimos que as fake news e o cyberbullying são exemplos das desvantagens do uso da internet, quando pessoas que não sabem utilizá-la de forma apropriada fazem com que outras pessoas façam por essas situações. Vimos que as vítimas de fake news e o cyberbullying devem procurar ajuda para solucionar os problemas a questões cósmicas. E antes de disseminar qualquer informação, nós devemos checar a veracidade, ou seja, a verdade, a legitimidade dos fatos, para que pessoas não sofram prejuízos, devido à propagação de mentiras. E chegamos no momento agora do nosso desafio, let's press, ok? O que vocês irão fazer com uma atividade de cães? How many words? Give your opinion about the question below. Então, vocês vão dar a opinião sobre as perguntas abaixo. Número um, o que é fake news? Então, o que é fake news? Lembram que eu fiz essa pergunta no início da aula? Então, a partir de agora, depois que nós conversamos, assistimos em vida, exploramos os recursos da internet, você continua com o mesmo conceito que você tinha antes, ou você vai ampliar esse conceito? Então, escreva em seu caderno e compare com a sua primeira resposta. Número um, como podemos identificar se a news é fake ou real news? Como nós podemos identificar se as notícias, elas são, né? Fates, falsas, ou verdadeiras? Lembre das notícias que acabamos de estudar. Número um, do you remember a news that became famous? O Causictor, quando ele foi falso. Quente, mano. Então, você se lembra de alguma notícia que ficou famosa, né? Que se tornou famosa porque as pessoas, elas perceberam que a notícia era falsa. Então, qual notícia? Comenta um pouquinho sobre ela. Abaixo da nossa atividade, nós temos um cartaz que foi produzido por estudantes em projetos escolares. Those are not well-founded. Então, na escola, eles colocaram este painel, dizendo que os dois, aquelas pessoas que praticam o seu bebê, elas não são bem-vindas na escola. Ok? Let's go. Vamos lá. Desafio número 2, vamos nos desafiar para a gente aprender, porque isso é importante. Você sabe de alguma celebridade que foi vítima de cyberbullying? Se você não souber, pesquise sobre isso e preencha essa bola abaixo. Então, eu já fiz a minha pesquisa e já coloquei uma exemplo. Celebrity name, o nome da celebridade. Carolina Dica. Como o cyberbullying aconteceu com a Carolina Dica? Hackers invadiram o e-mail da atriz e compartilharam fotos vítimas dela em sites da internet. Como foi resolvida essa situação? Dois jovens brasileiros que foram identificados pelos hackers, pela autoridade policial, eles foram presos e cumpriram pena. How he she felt. Como ele ou ela se sentiu. No caso de Carolina Dica, que é feminina, nós vamos utilizar o termo she. How she felt. Como ela se sentiu. O que diz respeito à negatividade, aos sentimentos negativos. Então, ela disse na entrevista que ela se sentiu belo certo. Muito triste. Abaixo da tabela, eu coloquei alguns adjetivos para auxiliá-los em relação aos negativos. Os sentimentos negativos que essas pessoas que sofrem o cyberbullying, que fazem parte do universo das celebridades, elas podem ter sentido. Então, nós temos distressed, vamos acompanhar comigo, por favor, na tabela. Here. Distressed, angry, humiliated, innerated, tired, unsaved, lonely, angry, trapped. Então, essas pessoas podem ter sentido angustiadas, nervosas, humilhadas, envergonhadas, cansadas, chateadas, sozinhas, assustadas, frightened e ânibus, incapazes. Ok? Então, não deixe de realizar o nosso desafio, porque os desafios nos ajudam a desenvolver a nossa aprendizagem. Ok? Doolings, anote o coração de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês em segundo a nossa aula de hoje. Então, as pessoas que praticam Doolings, elas não são bem-vindas aqui, né? Nem na escola, nem no nosso ambiente familiar, nem no nosso ambiente virtual. Ok? Tchau, tchau. Bye, bye. Kiss, kiss. See you next class. Vejo vocês na próxima aula.